olá amigos é mostrando aí que eu já terminei fazer as roscas fazer todas elas aí pronta também moeda sempre que eu acabei de lavar aqui de novo com gasolina e desmontei mais uma peça que estava aqui dentro também que nem sabia que saia desmontei ela mas é só para mostrar que o projeto está andando ainda essa parede que eu falei que era bem bem fraca vocês podem ver que já tem outro buraco dela já vai pra lá já tem aquele buraco pra lá então a parede deu quantos e uma rosca de uma rosca só então ela ficou bem fraca vai dar vazamento eu coloquei o parafuso aqui ó coloquei outra aqui e coloquei o outro aqui tampei aqui com um dedo e sobrei aqui e ela só deu um vazamento aqui bem nessa beirada então eu pensei que caramba estraguei o macaco hidráulico né e ainda o projeto não vai sair aí eu parei e lembrei que eu tenho isso o que é isso aqui esse é o cilindro que vai aqui esse cilindro ele é ferro esse material que ele não é ferro você pode ter uma lixada aqui porque o que aconteceu ontem eu tentei fazer de tudo tentei fazer rosca até até em um cano liso você tem um cano liso eu passei uma porca por dentro para dentro bati um ferro dentro dele e comecei a tentar fazer rosca ele até que fez uma rosquinha aí mas nem se parar para analisar isso aqui é uma merda não vai aguentar tentei fazer com bico de bicicleta até que ficou bacaninha mas ele quebrou né e eu já quase que eu fiquei louco porque o trem ia quebrar lá dentro então eu pensei assim vou levar o bico era desse aqui ó o bico de bicicleta se eu não tô enganado aí eu pensei assim vou levar lá no meu sogro lá mas tem sólido oxigênio vou soldar essa desgrama dessa peça ela aqueceu por completo e não soldou foi fazendo a solda mig ela cortou o ferro que o caninho que eu tava usando aqui tá na mig não na sorte elétrica isso aqui é um caminho de freio de caminhão a parede dela bem fininha então também não prestou então eu apelhei de novo para a rosca e daí eu vou fazer rosca vou passar um parafuso né e vou fazer o furo dentro desse parafuso e nessa parte lisa aqui vai ser onde vai se encaixar na mangueira com a braçadeira tá então o que eu vou fazer aqui aqui eu vou tá rosqueando essa peça de novo cilindro dela de novo tá vou rosquear ela e depois aqui ó já fiz o furo aqui vou rosquear ela aqui vou tampar a parte de cima é lógico que eu não vou deixar desse tamanho vou cortar ela aqui né deixar esse tubinho aqui fiz a rosca aqui nesse ferro já que é uma parede bem mais grossa né parede bem grossa mesmo que tem um milímetro mais ou menos então já fiz a rosca ali dentro vou passar o parafuso e vou fazer o furo no parafuso aqui e cortar reto aqui e soldar uma tampa fechado ótimo vai ficar filé se der tudo certo pessoal vai ficar filé tá então é isso aí que eu queria mostrar é e adriana você fez a rosca aí com os parafusos não cara felizmente eu tive que apelar apelar para o machin aqui tá emprestei de um colega meu parafuso que ele tinha aqui então fiz rosca com os machin parafuso que eu tava fazendo rosca olha que aconteceu fez as três rosca mais a terceira rosto já começou a sair ruim então já não gostei eu peguei já fui atrás dos machin fiz com machinho mesmo beleza então vai ficar legalzinho aí eu vou dar o acabamento agora só mais pra frente que agora já é bem tarde e tenho que descansar que amanhã cedo duas e quinze da manhã já tô indo trabalhar de novo pessoal vamos ver que isso aqui vai dar né eu espero que eu não tenha estragado esse macaco beleza pessoal valeu abraço e falou